Oi, vem sempre por aqui mais um vídeo dos causos veterinários pra você entender o que é que os médicos veterinários passam nesse Brasilzão de meu Deus e hoje um caos que foi no atendimento a domicílio, não foi no hospital não, como os outros. Então fica aí, assiste que você não vai se arrepender. Bom, pra quem não sabe, eu, atuante como médico veterinário, ainda era residente no hospital da universidade, fui incumbido de fazer uma vacinação dos cães de pessoas que já estão no alto escalão aí dos cargos lá da universidade. E eu que sempre gosto de uma aventura, de uma coisa diferente, já que fui incumbido dessa função, falei, vou vacinar os pacientes, não pode acontecer nada demais. Uma vacinação, uma vacinação, vai. O que é isso, gente? Eu vou tranquilo aí, pode falar. O que é, o que é? E aí eram mais ou menos uns seis cães pra vacinar. Dentre eles, a Hará. A Hará é uma dogue alemão, sim, a raça do Scooby-Doo. Sim, o Scooby-Doo você acha que não parece tão grande assim, mas ele é bitelo, porque dogue alemão é bitelo, embora seja esguio, não seja tão, tão pesado, são grandes pra caramba. E fui vacinando os cãezinhos lá, vacinei o primeiro, só que trabalho faz tranquilo, gente. Vacinei o segundo, ah, que bonitinho, que nininho, aí traz mais, vamos vacinar mais. Vacinei o terceiro, o quarto, o quinto, e aí a senhora, que era dona da casa, falou, ah, agora nós vamos vacinar a Hará. Ah, eu falei, Hará, que nome linda, deve ser um shih tzu, deve ser um pi, deve ser um piratinho caramelo, pequenininho pra brincar assim, né? Uma coisa tranquila, que beleza, vamos vacinar a Hará, sim. E aí, ela entrou dentro da casa, atravessou a casa, eu fui atrás, e chegou no espaço maior que tinha nos fundos. E lá, ela chamou, Hará, Hará, e aí, gente, veio correndo um animal que, sinceramente, eu não conhecia. Eu até achava que não era nem da espécie canina, porque veio aquele bichão correndo pro nosso lado, é aquela dogue alemão, grande, mas com força. Foi a primeira vez que eu senti medo à distância do animal, quando veio correndo pra cima de mim em um atendimento. Porque no consultório veterinário, eu tô protegido. Eu já tenho algumas técnicas ali, né, de falar pro tutor, conter o paciente, colocar a fucinheira, mas a Hará tava livre, e eu tava ali no espaço dela, e ela chegando lá com aquele tamanho todo, com aquela imponência, vindo correndo pra cima de mim, eu só pude pensar. Ah, gente, foi tão bom ser médico veterinário até aqui, é uma vida boa que eu tive, queria ter mais um tempo. Ai, ai, vou ter que me despedir, né, já foi passando aquele filme. Né, na minha vida, profissional, pessoal, e a Hará chegando. E vindo, ai, foi muito bom mesmo, nossa senhora. Agora, não sei se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho corra, acho que eu vou ficar, que pelo menos eu morro um pouquinho mais tranquilo. E aí, quando ela foi chegando, que ela foi preparando pra dar um salto pra cima de mim, a senhora falou assim, Hará parou, e a Hará parou mesmo, na minha frente, parou, sentou, e ficou abalando o rabo. Gente, a Hará sentada, ela batia quase que na minha testa. Pois é, aquele bicho imponente, gigante, na minha frente, com aquela cara de alegria. Só que quando ela veio correr na distância, eu não via, eu não consegui perceber que ela tava vindo pra brincar, assim, que ela tava feliz. Eu achava que ia ser um ataque. E mesmo que ela viesse feliz, se ela pulasse pra cima de mim, era um traumatismo cranião na fratura de costela, alguma coisa pior. E aí, ela chegou, sentou, tava lá abanando o rabinho, e aí a senhora disse, Hará, pro sofá. E ela pulou no sofá e deitou, gente, ela tinha um sofá pra ela. Era um sofá de quatro lugares, eu deitado me ocupava, o sofá inteiro. Era mais ou menos, cabia dois Daniel lá, mas a Hará foi uma só. Deitou, apoiou a cabeça, aí dava aquele animal no comprimento inteiro do sofá, e os glúteos ficaram apoiados do outro lado. Eu falei, eu vou ficar longe da cabeça, porque se esse animal, ele cisma de querer me morder, mesmo que por brincadeira, uma mordida dela pega minha cabeça toda, não vai ser legal. Eu já tinha sido mordido já nessa vida, gente. Se você clicar aqui, você pode ver o dia que eu fui mordido. E aí, eu não queria passar por essa experiência, não com a boca desse tamanho, que parece mais uma boca de acaré. Então, eu falei, olha, minha senhora, você fica aí perto da cabeça, eu vou lá pra outra extremidade, a gente fica aí com cinco metros de distância um do outro, e se ela quiser, na hora da vacina, fizer menção de que vai virar pra fazer alguma coisa, a senhora, por favor, contenha ela. Não, pode ficar tranquilo, a Hará é tranquila. Falei, tudo bem que ela é tranquila, tranquilo não tô eu. O nervosismo aqui é da minha parte, eu quero que a senhora fique aí, é pra me dar uma segurança de eu trabalhar, pra eu trabalhar tranquilo, pra não ter um ataque cardíaco aqui. E aí, ela falou, tudo bem, sentou lá, apoiou sobre a Hará, ficou fazendo um carinho, e eu disse, a Hará dá coice, porque eu não sei, nunca, né, eu não sei se isso é cachorro ou revaca, porque se ela me der um coice aqui, desse jeito eu vou lá, e vou ter aqui um trauma abdominal, vai ser horrível. E eu disse, não, pode ficar tranquilo, a Hará não dá coice não. E aí, ela ficou segurando, eu fiz a vacinação e realmente, gente, que cachorrinha calma, a raça dogue alemão geralmente é uma raça tranquila, e assim foi. A Hará tranquila, fez a vacinação, depois ela foi pro chão, abanou o rabo, ganhou o petisco dela, e a gente brincou um pouquinho ali com ela, eu fiz um carinho aqui, né, na cabeça dela. Ô Hará, boazinha, hein? Ô, boazinha, onde é que é a saída, minha senhora? É pra lá. Tchau, Hará. É ali, né? Depois, mais pra frente, a Hará, ela foi internada no nosso hospital, e, infelizmente, ela teve um osteosarcoma, que é um câncer dos ossos muito grave e incurável. E aí, a Hará, ela já veio a óbito, ela já não se encontra mais aqui, né, no mundo físico, e é por isso que tem essa foto minha com ela no hospital veterinário, foi da época que ela estava internada. Mas, mesmo internada, mesmo em estado grave lá conosco, ela sempre muito carinhosa. Todo mundo que via Hará sempre gostou muito dela, fazendo muito carinho nela, né, era sempre muito bom visitá-la. A gente ia visitá-la e nós é que saímos preenchidos de carinho. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode divertir e informar mais pessoas, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho pra ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu! Tchau!